Manual de despedida para mulheres sensíveis Ser digna na partida, na despedida Dizer adeus com jeito Não chorar para não enfraquecer o imigrante Mesmo que o imigrante seja o nosso irmão mais novo Dobrar-lhe as camisas, limpar-lhe as sapatilhas com pano úmido Ajudá-lo a pesar a mala que não pode levar mais de 20 quilos Quanto pesará o coração de ela? E o meu? Três pares de sapatos, um jogo de lençóis, o corta-vento Ofrecer-lhe a medalha que a mãe usava sempre que partia E que talvez não tenha usado quando partiu para sempre Ter passado o dia à procura da medalha pela casa toda Ninguém sai mais daqui sem a medalha, ninguém sai mais daqui Pensar que a data escolhida para partir é a da morte da mãe Pensar que a mãe não está comigo para me dobrar as camisas E mesmo assim não chorar Nunca chorar Mesmo que o pai esteja a chorar Mesmo que estejam todos a chorar Tomar umas merdas se for preciso, uns calmantes, uns relaxantes Uns antioxidantes para não chorar Andar a pé para não chorar Apanhar sol para não chorar Jantar fora para não chorar Conhecer gente, mas gente animada Pintar o cabelo e esconder as brancas que os grisalhos são mais chorões Dizer graças para não pôr também os amigos a chorar Os amigos gostam é de nós a rir Ver séries cómicas até cair Acordar mais cedo para lhe fazer torradas antes da viagem Com manteiga, com doce de mirtilo Com tudo o que houver no frigorífico E não pensar que nunca mais seremos pequenos outra vez Cheios de mãe e de pai no quarto ao lado Cheios de emprego no quarto ao lado Quando ainda existia Portugal É tanto que se pede a um ser humano do século XXI Que morra de medo e de saudade no aeroporto Francisco Sá Carneiro Mas que não chore Sou mulher Contra mim o que vier É bem-vindo se trouxer Igualdade e desalinho Sou mulher Sem vergonha de vencer Eu aprendo ao viver E não mudo o meu caminho Sei dizer O que quero e o prazer Ganho a força Eu não minto Mas desarmo Sem mostrar O que sinto E lutar Corpo a corpo Eu não minto E não escondo Que o desejo É maior Que o medo Sou mulher E agarro o que vier Boca a boca Sem esquecer O batom e o meu destino Sem gemer Sem gemer Vou colher-te Vou colher-te E querer Dar-te um nome Ao morrer Vou chamar-te Meu menino Sem dizer O que quero E o prazer Ganho a força Eu não minto Mas desarmo Mas desarmo Sem mostrar O que sinto E lutar Corpo a corpo Eu não minto E não escondo E o desejo É maior É sempre Que o medo Eu não escondo Estou a tentar Pôr no lugar A imagem que quebrou Peça a peça sem força Para descobrir quem eu sou Dizem que devo ser luar Fazes-me a escuridão Eu sinto só que sou tua Mas tu dizes-me que não E lá no fundo A voz que diz Não vais, não vais, não vais Vou que se ficar Tudo o que sou vai desistir E vou ficar aqui Sem saber onde ir Quando disser em que o momento chegou Vou e se voltar vai ser Por mim porque quis Não vou ficar Para descobrir que lutar É desistir de mim Estou a tentar Pôr no lugar A história que quebrou Frase a frase Sem gritar Para descobrir o que falhou Dizem que dê Vou ser louca E talvez tenham razão Eu sinto só Que em voz rouca Não sentou a canção E lá no fundo E lá no fundo A voz que diz Não vais, não vais, não vais Vou que se ficar Tudo o que sou vai desistir E vou ficar aqui Sem saber onde ir Quando me disser em que o momento chegou Vou e se voltar vai ser Por mim porque quis Não vou ficar Para descobrir Lutar é desistir De mim E lá no fundo A voz que diz Não vais, não vais, não vais Vou que se ficar Tudo o que sou vai desistir E vou ficar aqui Sem saber onde ir Quando disserem que o momento chegou Vou e se voltar vai ser por mim Porque quis Não vou ficar Nunca vou resistir E nunca vou desistir De mim Não vou ser o que sou vai desistir Não vou ser o que sou vai desistir Não vou ser o que sou vai desistir Amamos e conseguir partilhá-lo convosco Mas ainda num dia em que Em todo o mundo se pretende sensibilizar a sociedade Para a eliminação da violência contra as mulheres É uma feliz coincidência Estrear este concerto deste disco que editei no final do ano passado Justamente neste dia As coisas não são por acaso Ao longo desta noite vão vir aqui um lote de canções Que escrevi justamente para este álbum E também algumas surpresas Neste tempo de restrições Há uma coisa que não é possível de restringir Que é o amor Quando olhas para mim Vê para lá da pele Procura pela alma Deixa que ela se revele Vê em mim o que se esconde Vê o que outros não verão Quero que vejas vida E ouças esta canção Quem olha nem sempre vê O que não vai na frente Quem não vê pode perder Um amor para sempre Há quem tenha fronteiras No olhar despocado Eu quero ver Sem barreiras O avesso O outro lado Tenta ver-me além de mim Sem ficar só na ilusão Quero que vejas vida E ouças esta canção E ouças esta canção O que não vai na frente O que lhe vai na frente O outro lado O outro lado E ouças esta canção O outro lado O outro lado E ouças esta canção O outro lado E ouças esta canção Do outro lado do Atlântico, mas com raízes bem portuguesas, Luanda Cosetti. Eu não sou mulher o suficiente Pra ser sua mãe, filha e irmã Ser sua tia, nem sua parente Sou só um ente vivente Com sentidos, boca, olhos e ouvidos Bem vividos E já não me iludo mais Eu não sou mulher e fique contente Com algum presente, com um aparente Com quem não se faz presente Sou pessoa e sou capaz de ser mais que isso De ser sua e algo mais Mas é feitiço que te satisfaz Então mulher, mais que pessoa Posso te dizer numa boa Só sou mulher o suficiente Quando faço amor com gente Só sou mulher o suficiente Quando faço amor com gente Eu não sou mulher o suficiente Pra ser sua mãe, filha e irmã Eu não sou e sou capaz de ser mais que isso De ser sua e algo mais Mas é feitiço que te satisfaz Então mulher, mais que pessoa Posso te dizer numa boa Posso te dizer numa boa Só sou mulher o suficiente Quando faço amor com gente Quando faço amor com gente Só sou mulher o suficiente Só sou mulher o suficiente Quando faço amor com gente Eu não sou mulher o suficiente Com alguém com alguém com quem não se faz presente Com alguém não se faz presente Com alguém não se faz presente Então mulher, mais que pessoa Quando faço amor com gente Quando faço amor com gente Só sou mulher o suficiente Quando faço amor com gente A CIDADE NO BRASIL Das mãos de outra mulher que a embalavam Ninguém lhes ensinou, mas contam histórias Dos tempos em que os animais falavam Na minha voz o nome que me deram É uma tradição já tão antiga Que eu escuto a voz de quantos o disseram De cada vez que algum de vós me diga No meu olhar não há mais despedidas Sou mãe, amiga, amante e sou mulher E já tenho vivido tantas vidas Que agora vou viver o que eu quiser Os retratos descem das molduras Os abraços voltam à memória E eu posso fazer todas as loucuras Desde que vá escrevendo a minha história No meu olhar não há mais despedidas Sou mãe, amiga, amante e sou mulher E já tenho vivido tantas vidas Que agora vou viver o que eu quiser Que agora vou viver o que eu quiser Que eu quiser Que eu quiser Muito obrigada Sofia Escobar Obrigado por teres vindo Do país vizinho O que tem a ver um pouco com esta canção Eu espero não cometer nenhuma confidência A próxima canção é uma estreia mundial Eu escrevia durante o nosso primeiro confinamento Justamente para o disco que a Sofia se encontra a preparar E foi inspirada justamente na Sofia Porque ela encontrava-se em Lisboa a trabalhar E esteve em afastamento forçado Da sua família entre Lisboa e Madrid Três meses É verdade Hoje vou-te pedir de volta à canção emprestada Para nós fazermos aqui Pode ser? Claro que sim Vamos a isso Então vamos lá É o momento de amar sem tempo Dizia ao vento e navegar É o momento de deixar de pensar Sem medo É o momento de deixar o mar e vocear É o momento de achar o mar e vocear Um abraço não dado E trato, trato de continuar Paso a passo buscando esse amor E trato, trato de encontrar Um pedaço de ti Em cada abraço demorado Porque a vida nasce depois Em umbral da incertidumbre Em agotamento de cada abraço não dado E trato, trato de continuar Paso a passo buscando esse amor E trato, trato de encontrar Um pedaço de ti Em cada abraço demorado Um pedaço de ti Não sei o que esperar Do dia que aí vai Mas sei que o vou amar Também Se vou ou não ceder À fúria da saudade Talvez vá depender Do que eu tiver vontade O tempo nunca foi Nem é igual Se só o dia de hoje é que é real O resto é o favor que a gente tem De não amar o dia que aí vai O resto é a tristeza que persiste Quando até o amor se torna triste Que o tempo não quer mais ser aprendiz O tempo não quer mais ser aprendiz O resto é a tristeza que persiste O resto é a tristeza que persiste O resto é a tristeza que persiste Sou só quem vive agora é que é feliz Se vou ou não ceder A fúria da saudade A fúria da saudade Talvez vá depender do que eu viver vontade O tempo nunca foi Nem é igual Nem é igual Se só o dia de hoje é que é real O resto é o pavor que a gente tem De não amar o dia de hoje é que é a tristeza O resto é a tristeza que persiste Quando até o amor se torna triste E o tempo não quer mais ser aprendiz Se só quem vive agora é que é feliz É feliz É feliz Ana Bacalhau Obrigado E olha ao longe a praia O bote aguentou Bom vento só para fora Que é para lá que eu vou Formosa e segura Venha quem vier Finalmente livre Sem nada a temer Uns dizem que não posso Outros que não sou capaz Se aprovam ou reprovam A mim tanto faz Passou a tempestade O momento chegou É hora de mostrar quem eu sou Até podem relatar Caso lançar-me às feras E desistir em queixar Onde eu não couber Já não vou ficar mais plena Podem atar-me um mundo a perna Para me ver aos tomos E apoiar-se nos meus olhos Que eu sinto me leve Leve como uma pena O medo atrapalha A ilusão confunde A obra a boca e a obra a boca A meio mundo E se o que eu for for feito E o que eu fizer for meu Pode não ser perfeito Mas há de ser eu Caíram rios de chuva O vento e vou lá fora A pouco e pouco Temporal Vai acalmando Agora Já só falta uma nuvem Para o sol brilhar É hora de pôr isto a andar Até podem relatar Mas ou lançar-me às feras E desistir em queixar Onde eu não couber Já não vou ficar mais plena Podem atar-me um mundo a perna Para me ver aos tomos E apoiar-se nos meus olhos Que eu sinto me leve Leve como uma pena Dias e dias Carregando um fardo Que afinal Não era meu À procura De uma resposta E a resposta A resposta Dos vistos A resposta Sou eu Até poda Enrogar Pegas Ou Maçanhas Quero Existir em queixar Onde eu não couber Já não vou ficar mais plena Podem atar-me um mundo a perna Para me ver aos tomos E apoiar-se nos meus olhos E eu sinto-me leve Leve como uma pena Leve, leve Olha agora eu sinto-me leve Leve, leve, leve Como uma pena Leve, leve Olha agora eu sinto-me leve Leve, leve Leve como uma pena Leve, leve Leve como uma pena Leve como uma pena Um copo de silêncio Um cálice de vida De uma vez Sem avisar Um trago de amor Um golo de calor Sem gelo A transbordar Cheia como a lua Cheia como a lua No agosto quente Bebo mais um copo Faz-me sentir gente Despida como a tua A minha alma Sente Mato a sede Mato a sede Novamente Alem-se Mato a sede Mato a sede Tome Mato a sede Mato a sede Logo a sede Quero um copo de nada, um golo de tudo Mais um copo sem ver, no sentido seguro Volto a destejar, sinto o árvore Quero respirar, sem medo do escuro Cheia como a lua, no agosto tente Bebo mais um copo, faz-me sentir gente Respira como a tua alma, sempre Mato a seda à vida, novamente Oh, 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 oh Cristiana Águas Obrigado, Cristiana Muito obrigada Quando morre o amor Nasce um poeta Uma porta aberta Para o fado E cada palavra É uma seta Que em cada verso aperta Este peito magoado Quando morre o amor Há um artista Ou uma peça de revista Que se aclama E na plateia Há quem assista E de tristeza se vista Por quem ama Ah, o amor O amor nasce no fim Quando já se ama Sanzinho Nasce em morte E vive em mim Permanece de saudade E de tanto ser o fim Eu sei Ao menos assim Ao menos assim É a eternidade Quando morre o amor Há um segredo Que se diz E faz enredo Sem agrura E se para alguns Parece cedo Outros choram Pelo medo De saber Como ela dura E quando morre o amor Nasce um fado Que caminha Lado a lado Com o sonho A poesia E fica nesta Pé Marcado Num coração Magoado A cantar Até a ser dia Lá O amor Nasce no fim Quando já se ama Sozinho Nasce em morte E vive em mim Permanece de saudade E de tanto ser o fim Eu sei Eu sei Ao menos em mim É a eternidade Senhores e senhores A eliminação da violência Contra as mulheres De facto Os números Continuam bem presentes Nunca é demais Nós sensibilizarmos A sociedade Para tal facto Agradeço por isso também O apoio E a bênção institucional Do ponto de vista Da Secretaria de Estado Para a Cidadania e a Igualdade Para a SIG Que apadrinharam De certa forma Este concerto Como ponta de partida Desta data Que foi Lançada Pelas Nações Unidas E isso deixa-me feliz Conseguir juntar Um projeto Com estas Grandes senhoras todas Numa causa destas Depois não posso deixar E queria agradecer Naturalmente A presença Da senhora secretária De Estado Que é uma honra Como também quero Agradecer A presença Da senhora ministra Da Cultura Que também me honra As senhoras são Duas das protagonistas E neste caso Mais a senhora ministra Da Cultura A nossa voz De nós artistas E dos técnicos De espetáculos Toda esta classe Como se sabe Só a nossa voz Junto de conselhos De ministros E junto de tudo Vocês sabem Que não está fácil A coisa já não estava Fácil antes E com a pandemia Agudizou-se E eu pedia Sinceramente Para que Nós Que Damos tanto consolo Ao longo Dos anos Para atos De solidariedade Nós artistas Agora é A altura De nos darem Consolo a nós E queria deixar Este pedido bem vincado Façamos de hoje Um dia nacional Para a sobrevivência Da cultura Aplausos 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 Nos olhos de quem amou Um personagem sem falas Sempre à espera de Godô Há uma faca sem gume Nos dedos do meu amado Quem já não sente ciúme Fica escrava do passado Não tenho o que te dizer Que já não te tenha dito Fui eu que por te querer Fiz do silêncio o meu grito Não me peças um favor Nem me digas obrigado Cantar é fazer amor Com a voz desfeita em fado Há um revólver sem balas Nos olhos de quem amou Um personagem sem falas Sempre à espera de Godô Há uma faca sem gume Nos dedos do meu amado Quem já não sente ciúme Fica escrava do passado Fica escrava do passado Um revólver sem balas Nos olhos de quem amou Um personagem sem falas Sempre à espera de Godô Há uma faca sem gume Nos dedos do meu amado Quem já não sente ciúme Fica escrava do passado O meu amado O meu amado Joana Amendoara Obrigado, Júnior Nato Júnior E a todos Contra a violência Pela Júnior Esta canção que acabámos de cantar é curioso foi a primeira letra que recebi do meu amigo Tiago Torres da Silva que pensa estar nesta sala De resto, ele é um cumpso Ele tem, para aí, 70% das letras deste disco são dele E esta foi justamente A primeira letra que recebi foi a primeira canção a ser composta para o disco Outra letra também do Tiago neste disco Também foi assim um desafio Foi uma música também especialmente composta para a mulher que se segue C'est un air Sans amour Que la voie Ou le cœur Chanté Pour l'apprendre Tous os dias Pour l'enseigner Toujours Pour l'écouter Jamais C'est un air Qui t'appelle Comme un nuage Ou un clair De lune Qui te cache Et te révèle Comme toutes les chansons Comme aucune Ton âme Cerise Dans ta voix Mot à mot Vers à vers Gout à gout C'est un air Qui regrette Tous les bons Mon amour Je m'en vais C'est un air Qu'on achète Le matin Dans une rue Du passé Ton âme se brise Ton âme se brise Chaque fois Chaque fois Qu'on l'écoute Ton âme se brise Dans ta voix Goutte à gout Ton âme se brise Chaque fois Chaque fois Para a primeira vez, cada vez que l'on l'écoute, O meu amor se brilhe, em sua voz, goûta-gout. Em sua voz, goûta-gout. Viviane. Ter cá Viviane, que é uma grande amiga, mas tê-la cá como artista, e não evocar uma outra grande mulher que, de resto, tanto gostas e que cantas. Era, para mim, um sacrilégio. Vamos ouvir Edith Piaf. Ministro. Aplausos. 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 De todos os dias E eu me faço Que coisa Ele é tendu Em meu coração Uma parte de honra Que eu conheço A causa Aquele Para mim Eu vou para ele Em minha vida Ele me disse Em meu coração Eu vou para ele E E Diz que eu percebo Eu sinto Em meu coração Mon cœur qui bat Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Les ennuis, les chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand il me prend en danse et voit Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots de moi Des mots, des mots, des mots, des mots De tous les jours, ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Oh, je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit On l'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois à l'amour Je sens en moi mon cœur Viviane et Menez Vazno-Aquareon Obrigada Applaudissements 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 A vida é a luz A vida é a ser Foste tu quem me segredou A vida ao mudar Faz doer Foste tu quem me ensinou Quero amar e dizer que é por mim Quero falar e conseguir chegar ao fim Ser quem sou, ser por ti O meu mundo és tu Quero amar e dizer que é por mim Quero falar e conseguir chegar ao fim Ser quem sou, ser por ti O meu mundo és tu A tua alma É o meu guia Seguir caminho Sem saber se chego a ti Só amar Como um perfume em corpo Cheirar verdade O meu mundo és tu Quero amar e dizer que é por mim Quero falar e conseguir chegar ao fim Ser quem sou, ser por ti O meu mundo és tu O meu mundo és tu O meu mundo és tu Chegar a ti Quero amar e dizer que é por ti Quero falar e dizer que é por ti Quero falar e conseguir chegar ao fim Quero falar e conseguir chegar ao fim Quero falar e conseguir chegar ao fim O meu mundo és tu O meu mundo és tu O meu mundo és tu Para o grupo de amigos, família, agradecer a todos estes músicos. Vou começar por ali. Pedro Pinto, na baixo. David Gerónimo, na bateria. Nas cordas, temos Kazé, Sandra Raposo, Tânia Gato, Antônio Jorge Nogueira. Lá atrás, nos sopros, temos o André Conde, o Sérgio Charrinho e o José Conde. À minha direita, à minha direita, Ricardo Barriga. Atrás de mim, outro cúmplice deste disco. Ele é responsável comigo pelos arranjos, é responsável comigo pela direcção musical, é o braço direito, o braço esquerdo, trabalhamos para aí há dez anos. É o dergodinho, não sei como é que tenho de agradecer. É amizade. E agora uma outra senhora, outra menina, que conheci há 36 anos. E nunca tínhamos feito nada juntos e eu desafiei-a. Lúcia Menis. Que traz com ela a Patrícia Silveira e a Patrícia Antônio. Olá, muito boa noite. Uau. É mesmo tão bom ver a sala cheia com as devidas distâncias, claro. e obrigada por estarem aqui e por encherem esta sala. É mesmo prova de que o público procura cultura, a cultura é segura e nós daqui para trás precisamos de vocês, do público. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um dia serás mar e eu serei a horaia E todas as estrelas voltarão a alinhar Tu serás o céu e eu a lua cheia Queria ser a harmonia para a tua melodia Ao encontro do desejo Deixar a arritmia por conta do beijo Queria a música a soar e não ouvir falar Que a canção foi esquecida Dizer que basta amar Para não haver despedida Um dia serás mar e eu serei a horaia E todas as estrelas voltarão a alinhar Tu serás o céu e eu a lua cheia Ah, 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 ah Ah, 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 ah E eu a lua cheia Um dia serás mar E eu serei areia E todas as estrelas voltarão a alinhar Tu serás o céu E eu a lua cheia E eu a lua cheia Concei-me-niz Patrícia Silveira e Patrícia Antônio Nem todas as paixões São proibidas Mas aquelas que são Sabem melhor Parece que inventamos Outras vidas Só para esconder aquela Que é maior Até o nosso olhar Fica mais vivo Ao disfarçar as lágrimas Que traem Escolhem um momento decisivo Para voltar para trás Mas nunca traem Vivemos o amor Desta maneira E nunca o revelamos A ninguém Mas não se pode amar A vida inteira Sabendo não se tem O que se tem Na-na-na-na-na-na Agora quando passo à tua rua Só olho à tua porta de fugida Para que ninguém saiba que fui tu E tu o grande amor da minha vida Vivemos o amor desta maneira E nunca revelá-los a ninguém Mas não se pode amar a vida inteira Se a gente não se tem o que se tem Vivemos o amor desta maneira E nunca o revelá-los a ninguém Muito obrigada Muito obrigada Ana Batista, Paula Quintos e Tânia Papaz Muito obrigada Obrigado Patrícia Aplausos Vou encontrar-te depois de ter perdido Uma por uma as tardes que encontrei O ser de todo o ser de quem nem sei Se pode ser ao menos pressentido Não te busquei no reino prometido Na terra nem na paixão Com o que eu amei E porque não és tempo Não te dei Meu desejo pelas horas consumido Num deserto sem água Numa noite sem lua Num país sem nome Numa terra nua Por maior que seja o desespero Nenhuma ausência É mais funda do que a tua Apenas imaginou Que na espera No infinito silêncio Oh, pura face Para além de vida Morte ou primavera E que a verei De frente E sem disfarce Num deserto sem água Numa noite sem lua Num país sem nome Oh, numa terra nua Por maior que seja o desespero Nenhuma ausência É mais funda do que a tua Um deserto sem água Oh, numa noite sem água Oh, numa noite sem lua Num país sem nome Oh, numa terra nua Por maior que seja o desespero Nenhuma ausência Nenhuma ausência É mais funda do que a tua Oh, numa terra nua Nenhuma ausência Nenhuma ausência Nenhuma ausência Engravos Nenhuma ausência Nenhuma ausência Nenhuma ausência Nenhuma ausência Nenhuma ausência Nenhuma ausência Meu canto se renova e recomeço a busca de uma vida linda, de um país de perto e de um tempo justo. Maria João Biru Schalke, e naturalmente as palavras de Sofía de Meldreira. Muito obrigado. Não posso terminar sem pedir uma grande salva palmas para uma mulher que é a grande responsável por eu estar aqui. Foi ela que me incutiu a paixão pela arte, por estas coisas da música, pelo amor, pelo respeito pelos outros. Também ela é uma mulher de palco, uma excelente professora de música, é a mulher da minha vida, a senhora e a minha mãe, Lisete Teixeira. Obrigada. 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 Do-do-do-do-do Woman I know you understand The little child inside the bed Please remember My life is in your hands And woman All do close to your heart However distant Don't keep us apart After all It is written in the start Ooh Well, well Do-do-do-do-do Ooh Well, well Do-do-do-do-do Woman Please let me explain I never meant to cause you sorrow Or pain So let me tell you Again and again and again And again and again And again and again I love you Yeah, yeah Now and forever I love you Yeah, yeah Now and forever I love you Yeah, yeah Now and forever I love you Yeah, yeah Yeah, yeah Now and forever I love you Yeah, yeah Now and forever Eu amo você 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 Now and forever Now and forever Eu amo você Muito obrigado a todos Obrigado por estar aqui Obrigado 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 Obrigado.